E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólico. E atenção, esse vídeo de hoje, esse trecho, esse vídeo é um trecho que a gente falou do filósofo existencialista do século XX, um dos mais importantes influentes hoje, Jean-Paul Sartre, tá bom? A gente fez uma live, uma revisão de filosofia, a gente tem feito revisões segunda-feira é filosofia, na quarta-feira é história, até o Enem. E o trecho de Sartre, que ficou muito bacana, a gente resolveu, inclusive, dois exercícios muito bacanas, um, inclusive, com tirinha do Calvin, eu tô colocando aqui pra vocês, então, chega de enrolação, lembrando que os meus links estão aqui na descrição e no comentário fixado, me sigam nas redes sociais e vamos pro vídeo. Beijo. Jean-Paul Sartre foi filósofo que mais procurou propagar a filosofia existencialista. Ele bateu no peito e falou assim, é existencialismo mesmo, apesar do final da vida dele ele falar um monte de coisa que não era, tá? Ele falou assim, é existencialismo mesmo, vou propagar essa filosofia, essa escola filosófica. Base. Agora vocês precisam entender bem, que isso aqui é muito legal e também foi alvo de muita discussão nossa. Base pra Sartre. A existência precede a essência. Eu acho que tem conceitos mais fáceis de entender do que o Heidegger mesmo. Primeiro que ele não vem com o ser, né? Ele não trata o ser, ele não vem com o ser. Ele tá falando de existência. Ó, a existência precede a essência. Ou seja, a gente tem exemplos legais aqui pra trazer pra vocês. E tem questão de Calvin também, que acho que é legal. Adoro quando tem questão com o quadril do Calvin. Ou seja, o próprio ser humano define a sua essência. A sua vida. E não é Deus que define. Ou nenhuma outra forma pré-concebida. É interessante pra caramba isso. Pode concordar ou discordar. Só vamos entender o Sartre. Assim, cada um responde pelos seus próprios atos. As nossas escolhas podem causar angústias. Pois afetam. Daqui a pouco vai trabalhar, vai ter um quadrinho de angústia aqui pra gente. As nossas escolhas podem causar angústias. Pois afetam o mundo de maneira irreversível. Você sabe o que que eu vou lembrar? Quem aqui já fez aquela questão? Pessoal, a live até o pessoal tá embora da live, né? Porque, ó. Quem aqui lembra da questão? Ah lá, Eliane. Simone de Beauvoir baseou. A essência precede a essência. E formulou a frase. Não se nasce mulher, torna-se. É isso que eu ia falar. Inclusive, Simone de Beauvoir foi companheira, durante um tempo, foi companheira do Sartre. Não sei se vocês sabem disso. Tem que ter o vídeo de Simone de Beauvoir aqui. No canal. Não tem. Precisa ter. Precisa estudar também, bastante. Mas olha só. É, Simone de Beauvoir, quando ela fala lá. Caiu no Enem. Vocês lembram? Já foi em 2014, por aí. Não nasce mulher, torna-se mulher. Você, pra você tornar, tornar-se algo, é primeiro, precisa existir. Então, a sua existência precede o que você vai ser. Tá bom? A sua essência. Tá? Eles tinham um relacionamento aberto. Muito bem lembrado, Júlia. Exatamente. Para Sartre, os intelectuais, aí ele faz uma defesa, né? Da filosofia, da filosofia contemporânea, que é muito dentro das próprias universidades. Ele foi um professor, inclusive, universitário, altamente gabaritado. Para Sartre, os intelectuais desempenham um papel ativo na sociedade. Vai ter um vídeo também de Sartre aqui, tá? É porque tem um vídeo de existencialismo aqui no canal, que eu falo de Sartre. Mas não tem um vídeo de Sartre. Agora vai ter. Talvez eu faça recorte dessa própria live. Para Sartre, os intelectuais desempenham um papel ativo na sociedade, contribuindo para o uso da nossa consciência e escolhas de forma adequada. Tudo tranquilo até aí. Correto? Então, ó, a nossa existência precede a essência. Mas aí é que tá. Ele diz que cada um define a própria essência. Mas dá para comparar a filosofia dele com o Heidegger? Porque esse diz que existem pensamentos impostos na gente. Então, será que a gente deve... Vamos com calma que a gente vai ver isso aqui. Olha só. Vamos lá que a gente vai ver isso aqui também. Ó. Ponto lá. Em sua obra, obra básica e principal do Sartre, o ser e o nada, Sartre define duas formas de existência. Agora vamos lá. Aí você já sabe... Mas não é tão complicado quanto o Heidegger, na minha opinião. É, eu vou trocar por alguma outra cor mais clarinha, tá? Nas próximas. Perfeito. Em sua obra, o ser e o nada, Sartre define duas formas de existência. Estamos falando já a partir da existência. O ser em si, como objeto ou coisa, ser em si, que é o oco. Ele não tem consciência. Existe, mas não tem consciência. E o ser para si, que é a consciência. Aqui é interessante porque ele já está sendo muito mais direto para a gente. Então existe o ser em si, que é o oco. É um objeto ou alguma coisa. Não tem consciência. E o ser para si, que é a consciência. Aqui ele já está definindo para a gente, tá bom? Ok. A liberdade humana... A atenção, porque aí a gente vai trabalhar com liberdade. E tem exemplos legais aqui. É o sentimento do nada que experimentamos quando estamos conscientes do que não somos. Opa! Então a liberdade é o sentimento do nada que experimentamos quando estamos conscientes do que não somos. E isso nos torna conscientes das possibilidades de escolher que seremos no futuro. Então o que a gente está querendo falar aqui? Olha o exemplo. Quando traz exemplo... Lembra que eu falei que a gente buscou exemplos bem mais práticos? Um estudante que ainda não se decidiu pela profissão alcança uma nota no Enem, uma nota boa no Enem, que lhe permite escolher estudar, que lhe permite escolher estudar em qualquer curso, em qualquer universidade. Logo, a liberdade se encontra na pluralidade das possibilidades futuras. Ou seja, você tirou um notão no Enem, um partido aí, tá? Ou seja, você tirou um notão que te dá a possibilidade de escolher qualquer curso. A liberdade agora é essa ideia, essa consciência de que você tem uma pluralidade nas suas escolhas futuras. Tá bom? Tá. Liberdade. Então, liberdade é o sentimento do nada que experimentamos quando estamos conscientes do que não somos. E isso nos torna conscientes das possibilidades. Você tem, te torna consciente das possibilidades do que você pode ter no futuro. Você escolheu, estudou pra caramba, tirou uma nota que te dá a possibilidade de qualquer curso. Você tem a liberdade de uma pluralidade de cursos que você pode escolher. Ok. Sartre, atenção. Eu não lembro quem tinha levantado a ideia do caráter. Vamos lá. Porque a gente vai entrar agora sobre a questão de má fé. Sartre, tá? Existe um conceito duplo pra má fé em Sartre. Rejeita qualquer tipo de ausência de caráter por hereditariedade ou vivência. Então, aí ele vai bater de frente, inclusive, com estudos de psicologia. Tá bom? Então, Sartre rejeita qualquer tipo de ausência de caráter por hereditariedade ou vivência. Ele vai falar que não é isso o caráter. Porque o Sartre, ele é o cara da escolha. Não é, mozão? Oi? É o cara da escolha, o Sartre. O cara da escolha. Guardem isso. Lembra? Primeiro existe. Depois escolhe. A existência precede a essência. Sartre rejeita qualquer tipo de ausência de caráter por hereditariedade ou vivência. Porque isso condiciona. Isso condiciona a tua escolha. Se for assim. E pra ele não é assim. Refutando a ideia comum em estudos psicológicos da ação pelo inconsciente. Não é o inconsciente. É você. Você escolheu. Pois a nossa substância... O que é substância? O que você é. Vem das suas escolhas. O que não significa que a gente sabe de tudo. De nós mesmos. Ele não tá falando. Você sabe de tudo. Você é super consciente de você. Não é isso. Mas ó... É... Ah, o cara é mau caráter. O cara é mau caráter porque ele viveu... Ele... 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 A família dele toda é mau caráter. E a vivência dele foi ser mau caráter. Não sou eu que tô falando. É o Sartre. O Sartre fala. Não. Ele é mau caráter porque ele fez uma escolha de ser mau caráter. Ele existe. Mas a essência... Ou o rumo que ele tomou... É a escolha dele. Então não me vem com essa de falar que ele... Por isso... Se a gente for pensar assim... A gente vai falar assim... Não me vem com essa... Ele vai bater de frente com o marxismo muito. Depois ele vai tentar conciliar, tá? Reconciliar. Mas não me vem com essa... Não é o caso aqui da gente discutir. Não me vem com essa de falar que você fez uma ação ruim... Porque você vive em uma família que faz isso... Para o Sartre. Porque na verdade você fez uma escolha. Tá bom? Eu acho que na época também que ele escreveu isso... Ainda não tinha os estudos de psicologia mais evoluídos. Que hoje já se sabe que tem sim o inconsciente. E que muito do adulto que você se torna vem das experiências que você teve na primeira infância. Isso, isso. É. Agora o Sartre vai pensar muito da filosofia dele. É importante discutir isso. Porque o Sartre vai ser extremamente ativo. Ele vai se movimentar no movimento de 68 na França. Nos jovens em busca de liberdade. De escolhas. Tá? De uma questão de... O que a gente vai chamar de uma revolução sexual pela liberdade. Tá? Agora, vamos lá. Deixa eu ver primeiro o que vocês estão falando. Na verdade, quem tira uma nota no Enem sai quase doutor antes da própria graduação. Tanta coisa que precisa estudar. Existe algum filósofo que fala sobre a escolha por uma possibilidade... Sobre a escolha por uma possibilidade... Modificar a vida inteira enquanto existem outras que te dariam uma vida completamente? Não sei. Tem que dar uma olhada nisso, Bruna. Trabalho pra comprar um carro. Juntei tanta grana que agora posso comprar qualquer tipo de carro. Então, ele acha que os pais não influenciaram as escolhas do ponto de vista da experiência... A questão do caráter não é a escolha, necessariamente. É. Ele fala que é uma escolha sua, tá? É. Exatamente. Quer dizer que ser mal não é baseado pelo seu caráter. Ele nem trabalha com conceito aí, tá? Ambiente em que vive, assim, por conta das suas escolhas. É. Essência. Isso me lembra aqueles filmes em que o cara tomou o vilão pelo passado triste. Perfeito. Ó, vamos lá. Acho que é bem diferente de Rousseau em alguns aspectos aí, tá? Porque o Rousseau fala que a sociedade o corrompe. Acho que é bem ao contrário, tá? Tá bom, gente? Ó, agir de má-fé aparece aqui pro Heidegger em duas formas. O que seria agir de má-fé? O segundo conceito é um conceito que a gente já tá mais enraizado na gente. Que é um conceito mais básico, né? O primeiro já é um outro conceito. Agir de má-fé, no primeiro conceito, pra Heidegger, não, desculpa, pra Sartre, é agir de forma superficial. Se distanciando da angústia e da liberdade. Como um garçom que faz tudo rápido e preciso, de forma desumana. Desumana num sentido maldoso, mas no sentido de ser automático, quase um não humano. Sendo solícito para com o cliente. É o exemplo que o Heidegger, desculpa, que o Sartre usa. O Sartre usa o exemplo do garçom de um café, tá? Na obra dele. Ele fala assim, ó. Um garçom que faz tudo rápido e eficiente, tá? Ele não tem necessariamente humanidade no sentido da que ele deseja amar os outros. Ele age de forma automática porque ele tá pensando mais, ele tá fugindo da ideia da liberdade. Tá? Ele tá fugindo dessa ideia. Ou, segundo ponto. Agir de má fé é agir de forma a enganar a nós mesmos e a outros. Aí esse é o conceito que a gente mais conhece, tá? Um conceito mais, digamos assim, um senso comum, talvez. Ao prometermos algo que sabemos que não iremos cumprir. Porém, só podemos agir de má fé aqui se a gente sabe a verdade. Porque aí a gente vai tentar enganar. Para enganá-la. O que diferencia alguém que toma uma decisão errada por não conhecer a verdade. Por exemplo, aí é um erro. Eu não agi de má fé quando eu errei alguma coisa. Eu falei alguma coisa pra vocês. Vamos supor. Vamos dar um exemplo aqui. É básico, né, gente? Suponhamos. Vai ter uma revisão X em tal dia. Aí, sexta-feira a gente falou que ia ter a questão da redação aqui. Por exemplo, não teve. Eu agir de má fé? A gente agiu de má fé? Não, eu explico. Nós agiríamos de má fé se a gente fosse falar isso pra vocês sabendo que a gente não ia fazer essa revisão. A questão de redação na sexta-feira. Mas a gente ia fazer. O que aconteceu é que nós tivemos imprevisto. Então a gente não sabia. Então a gente não agiu de má fé. A gente pode até ter errado em alguns aspectos. Não ter avisado antes ou alguma coisa. Mas não agimos de má fé. Bom. não vai pagar e mesmo assim pedir dinheiro emprestado. Que é a questão do Kant que a gente falou, né, Bruna? Sim. Tá, vambora. Aí eu falo assim, pô, a gente falou em angústia. Por quê? Porque aqui, ó, a gente falou em angústia. Por exemplo, ó, Sartre rejeita qualquer tipo de ausência de caráter por elitistariedade e tal. A gente falou de conceito de angústia. Foi aqui não, foi na outra, né? Mas vambora. Angústia. A gente falou aqui em angústia quando a gente fala, por exemplo, do cara que vai no automático e ele não tá pensando na vida. Ele é quase um desumano. Ele tá evitando a angústia, distanciando da angústia da liberdade. A angústia é estar no estado de liberdade. No entanto, sem saber, isso gera angústia. Agora, exemplos. Sem saber qual das possibilidades escolher. Pois a partir do momento que se tem uma escolha, se tem uma essência. É angustiante. E o Sartre é isso, e aí a gente vai dar um exemplo. É angustiante o estado de liberdade sem saber qual possibilidade escolher. Quando você tem uma escolha, você tem uma essência. Mas e quando eu não tenho essa escolha? Sabe quando você fica naquele assim, na onde que eu começo? Dá uma angústia. Exemplo. Aqui dá pra trazer 300 exemplos. A gente pensou até em não trazer o exemplo que o Sartre traz, porque é um exemplo pesado. Se vocês quiserem, a gente fala um pouquinho, mas assim, de forma leve. Exemplo. Compramos um bolo de festa para uma celebração no dia seguinte. Atenção, gente, por favor. E o guardamos na geladeira. E o guardamos na geladeira. É no dia seguinte, vai ter uma festa. A gente compra um bolo de festa. É angustiante saber que nada me impede de comer esse bolo. É a liberdade do Sartre. Antes da festa. Antes da festa. Mesmo que se eu fizer, eu vou ter como consequência prejudicar a festa, porque eu vou comer o bolo. É angustiante saber que eu posso comer esse bolo. Não, mas você não vai comer porque você vai prejudicar a festa. Mas para o Sartre. É angustiante porque nada te impede. Isso é liberdade. Isso traz angústia. Nada te impede de comer esse bolo. Te impede porque vai ter a festa. Não, não impede. A ação de ir lá e comer esse bolo não impede. E é angustiante. Mas vamos dar, acho que, Mozão, vamos trazer um exemplo mais Sartre. Tá? Não tem jeito. O exemplo do Sartre é o exemplo do abismo. Vamos pensar num rio de jacaré. Não, vamos falar do abismo. Não tem como, Mozão. Desculpa. A gente pensou em não trazer esse exemplo, porque esse exemplo pode ser muito pesado. Sartre diz Escolher é essência. Sartre diz que é horrivelmente angustiante para ele saber que existe um abismo. E que ele pode chegar no abismo e se jogar nesse abismo. Peraí. O horror do abismo não é fator primordial que faz ele evitar o abismo. O abismo tá ali. O Sartre tá aqui. Não basta o horror. Porque o abismo tá ali, o Sartre tá aqui. Ele tem perna, ele pode chegar lá no abismo. Um rio com jacarés. Eu tô acampando perto de um rio com jacarés. Eu sou doido de ir lá no rio com jacarés? Eu não sou doido de ir lá no rio com jacarés, porque eu vou ser atacado por jacarés. Eu tenho medo. Não quero morrer. Mas Eu tenho a liberdade pra ir lá por algum motivo, por alguma forma. E é angustiante saber que aquele rio tá ali. A gente não tá falando de depressão. Não é isso. Aquele rio tá ali. É angustiante saber. Sabe o exemplo que eu vi? Posso? Fala aí. Posso dar um exemplo? Posso dar um exemplo? Posso dar um exemplo? Um exemplo tem a ver com política, tá? A gente não vai ficar falando de política mil vezes aqui, não. Eu vi ontem. Ontem foi processo eleitoral. Acho legal trazer isso aqui pra vocês. A gente não vai ficar falando disso também, tá? Como que chama o apresentador? O âncora. O dono, junto com... São dois, né? Do canal... Meteoro. Meteoro foi lá no canal, pela posição política dele. Ele falou que ele foi lá e... Na cabine eleitoral, ele colocou o número, sem votar, sem confirmar, do candidato que ele jamais votaria. Esse exemplo é bom, né, Mozão? Ele jamais votaria nesse candidato. Mas ele colocou porque ele queria... Ele falou, eu quero olhar... O Álvaro, isso. Ele queria olhar pra foto desse candidato e falou assim, você nunca mais vai... Você vai perder, você nunca mais vai estar aqui e tal, nesse caso. Ele queria olhar. Só que aí, ele... Você viu ele falando, você viu esse vídeo? Ele falou assim, ele teve angústia. Porque ele olhou praquilo e falou assim, me dê um negócio de saber que eu poderia, sem querer, sei lá, por algum motivo, apertar confirmar. E aí ele tirou e falou assim, não façam isso. Porque tava ali. Ele poderia apertar o verde. Você viu, Thiago? Isso é uma liberdade que você tem. E isso é angustiante. Eu ia ali no Rio de Jacaré. É o bolo. É angustiante saber que existe um bolo na geladeira. Ah, mas não interessa. A minha mãe vai me dar uma bronca se eu comer esse bolo. Isso não é o fator que vai me impedir de comer esse bolo. Mesmo que eu não queira tomar bronca da minha mãe. Mesmo que eu não queira prejudicar a festa. O bolo tá ali. Você pode ir lá e comer. Essa é a liberdade que o Sartre tá falando. E ela traz essa angústia. Que viagem. Eu acho que o exemplo da eleição foi boa. Né? Acho que foi o melhor. É. Vocês entenderam? Vocês entenderam o que o Sartre tá falando? Bruno. Você é... Escolher é a essência. Primeiro você precisa existir. Tá bom, gente? Acho que eu já começo a viajar demais aqui. Tem questão. Vambora? Opa! Não! Mas tem mais de uma questão. Vocês já viram a resposta. Vambora. Vambora. Leia o texto e o poema a seguir. Sartre. E tem o texto do Sartre e o poema do Drummond. Abre aspas aí. Vamos lá. A liberdade não é um ser. Ela é o ser do homem. Isto é, o seu nada ser. Eu estou condenado a existir para sempre. Além dos moventes e dos motivos de meu ato. Estou condenado a ser livre. A gente brincou aqui. Hoje, falando assim. O Sartre é o cara que fala assim. Eu não pedi pra nascer. Né? Aí, aí, liberdade pra Drummond. O pássaro é livre. Na prisão do ar. O espírito é livre. Na prisão do corpo. Mas livre. Bem livre. É mesmo estar morto. Pássaro, Drummond. Carlos Drummond de Andrade. A sinal é a alternativa correta. Ah. A liberdade humana é uma carência. Por isso, não podemos alcançá-la. B. A liberdade humana é individual. Por essa razão, é impossível que todos sejam livres. C. A liberdade humana é absoluta. Porque nascemos e morremos livres. D. A liberdade é uma imposição, pois só tem sentido em conjunto com a responsabilidade. E é. A liberdade humana é um delito. Por esse motivo, devemos condená-la. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Vamos lá, gente. Olha os dois textos. Nesse caso, para ele... Deixa eu ver o que a dona perguntou aqui. Deixa eu ver o que mais tem gente falando. É frustração e angústia por nascer com a liberdade. E, consequentemente, tem consequência dos atos. Boa, Júlia. Júlia. Nesse caso, para ele, seria melhor não ter liberdade de fazer isso do que enfrentar a angústia de ter a liberdade de não poder fazer. Porque vai te prejudicar de alguma forma. Com certeza, Bruno. Ah, então, eu espero que vocês não tenham visto e vocês estão acertando a alternativa D. Não, olha só. Ela está perguntando, não é uma pergunta. Ah, nesse caso, para ele, seria melhor não ter a liberdade de fazer isso do que enfrentar a angústia de ter a liberdade e não poder fazer? Ah, tá. Porque vai te prejudicar de alguma forma. Eu não sei se ele está falando para a gente se é melhor ou pior. Ele está relatando. Compreendeu, Bruna? Ó, D. A liberdade é uma imposição. Pois só tem sentido em conjunto com a responsabilidade. Tá? Você não pede para existir. Você existe. E aí você tem escolhas. Alternativa D de dado. Perfeito. Por que não poderia ser a alternativa C? A liberdade humana é absoluta. Porque nascemos e morremos livres. Vamos pensar nisso. Porque a liberdade humana é absoluta. Porque aí, aí a gente pega um pouco do que veio da aula passada, do Heidegger. O nascimento não é escolha. Tá bom? Eu acho que é bem por aí. Por que que a cena... Vamos ver o que que a resposta nos diz. Tá. A questão propõe uma leitura interdisciplinar a partir de Sartre e Drummond. Então, a alternativa correta é a D. Pois, tanto em Sartre, como no poema de Carlos Drummond, a liberdade é interpretada como um elemento que constitui o ser do homem. É sua própria essência. Não podendo fugir de por ela se responsabilizar. No poema, a liberdade está ligada à existência, reforçando a ideia da obra de Sartre. Então, ó, a liberdade é uma imposição. Pois só tem sentido em conjunto com a responsabilidade. Ah, tá. Vamos recapitular aqui. Essa liberdade ainda assim é uma imposição. Se a gente pega bem o poema do Drummond, ele fala assim, o pássaro é livre, mas na prisão do ar. O espírito é livre. O espírito só existe na prisão do corpo. O corpo é uma prisão pro espírito. Mas livre mesmo é se está morrendo. Só quando você morre mesmo que você está livre 100%. Então, a liberdade é uma imposição. A liberdade não é absoluta. Tá? Ela não é absoluta. Porque sempre existe algo. É uma imposição do que é ser livre ou do conceito de liberdade. Compreenderam? Ela não é tão fácil assim, não. Mas é a alternativa D mesmo. Olha lá. A Bruna falou... Olha lá. A Bárbara falou assim. A vida é imposta. A liberdade é a escolha pautada em consequências. A Bruna fala assim. Por que não somos absolutamente livres se existe a consciência de ser responsável por agir? É, perfeito. A gente vai se ajudando. Isso é muito legal, gente. Porque a cabeça gira aqui também. Vambora. Outra questão. Questão aí do Calvin, né? Sobre a liberdade humana, analise os textos a seguir. Você acredita que o nosso destino é determinado pelas estrelas? Não. Eu penso que nós podemos fazer o que quisermos das nossas vidas. Aí eles olham. Não para ouvir mamãe e papai dizendo isso. Né? Ó. Então vamos ler de novo. Não. Você acredita que o nosso destino é determinado pelas estrelas? Calvin e Araúdo, né? Ele fala assim, ó. Vamos lá. Não. Eu penso que nós podemos fazer o que quisermos das nossas vidas. Não para ouvir mamãe e papai dizendo isso. Vamos lá. É... Aí o textinho do Sartre. É o que eu traduzirei dizendo que o homem está condenado a ser livre. Ah, que isso aqui já explica, inclusive, a outra resposta, né? A outra questão. Condenado porque não se criou a si próprio. E, no entanto, livre porque, uma vez lançado no mundo, é responsável por tudo quanto fizer. Lembra? A escolha. Lembra daquela parte que ele fala que o caráter, a gente não pode definir o caráter pela hereditariedade ou pela vivência. Tá? É a escolha. Com base no pensamento filosófico de Sartre sobre a realidade, assinale a alternativa correta. A. O homem não é, senão, o seu projeto, escolha e compromisso. B. O homem não está condenado à liberdade. Ele tem escolha. C. O homem é livre sem escolha e sem compromisso. Acho que quando a gente faz questão, realmente a gente aprende mesmo, né? Se a gente erra ou não, mas quando a gente faz e depois vê a resolução, e volta na questão. D. O homem é seu projeto. Responsável sem escolha. E é. O homem é responsável e livre sem escolha. Acho que essa está bem tranquila. O quê? Ó, vou ler o texto, no mínimo aqui, o texto do Sartre de novo, tá? É o que traduzirei dizendo que o homem está condenado a ser livre. Então já falou que ele está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si próprio. E, no entanto, livre porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer. Então o primeiro fala, você está condenado a ser livre porque você não escolheu, você foi lançado ao mundo. Primeira parte do texto. Segunda parte do texto. Livre porque você é responsável por tudo quanto fizer. Ou seja, você é responsável por todas as escolhas. Então já sugere pra gente que nós temos escolhas. Então, pega qualquer alternativa, com base no pensamento filosófico de Sartre sobre a liberdade, assinale a alternativa correta. Qualquer alternativa que fala que você não tem escolha, já não é. Vocês concordam? Porque, ó, é responsável por tudo que fizer. Lembra do exemplo da escolha que a gente falou do bolo, você tem a escolha. Lembra da questão do caráter, da escolha, né? Ó, a E fala assim, um homem é responsável e livre sem escolha. Mas ele tem escolha. Não pra ser livre, ele é condenado a ser livre. Mas escolhas na vida, tá? A partir da sua existência. Eu, tá? Ó, pra mim, alternativa A. Um homem não é, senão ele é o seu projeto. Escolha e compromisso. Você é o que você deseja ser. O seu compromisso, a sua escolha. É isso. Tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Aí eu vou colocar aqui e vou falar errado. É a alternativa A. Mas vamos ler. A. O pensamento... Aí a gente volta nas outras questões. O pensamento filosófico existencialista sartreano tem como fundamento central que a compreensão da vida dos indivíduos se dá a partir da condição da existência humana. Existir vem antes de ser. Certo? Compreenderam isso? Aí a gente já falou. A existência precede a essência. Com efeito, para os pensadores dessa vertente filosófica, a existência precede a essência. O que eu falo agora? O que leva a uma perspectiva da existência humana que independe de qualquer definição pré-existente do indivíduo. Assim, para Sartre, a essência humana se constrói a partir da escolha. Quem que falou aí lá no começo, lá do texto da Simone de Bebois? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Assim, para Sartre, a essência humana se constrói a partir das escolhas que dentro da sua liberdade o indivíduo realiza. Você não escolhe ser livre. Você nasce já condicionado a essa liberdade. Há um acondicionamento, que a gente já viu aqui na outra questão. Mas a partir dessa liberdade você faz as suas escolhas, a sua essência. Nesse sentido, o sujeito seria um projeto de ser. Haja vista que não existiria uma natureza ou a essência humana, mas sim a ação dos homens sobre a construção de si mesmos a partir do seu livre-arbítrio. O que que você é? Qual que é a sua escolha? Qual que é a sua essência? Então, ó, com base no pensamento filosófico. A gente já sabendo que a alternativa correta é A. O seu assinar é o atentativo correto. Falamos que é A. Por que que não é a B? O homem não está condenado à liberdade. Ele tem escolha. A gente já falou que ele está condenado à liberdade. Você está no mundo, você é existente, você tem a liberdade. A questão é que você vai fazer as suas escolhas a partir daqui. Tá bom? C. O homem é livre, sem escolha e sem compromisso. Ele tem escolhas e tem compromissos a partir da sua existência. D. O homem é seu projeto. Sabe uma boa... Até falar com o Mozão. Sabe um bom mapa mental para isso? A questão de conjuntos na matemática. Ou seja, a liberdade está em campo, que te condiciona. E daqui você tem escolhas. Não? Uhum. É o que a gente vai pensando aqui. Estou pensando. Eu falei dos coisas de matemática. Você é muito... Olha, isso eu já estava discutindo. Eu tinha esquecido. Eu estou viajando aqui. O homem é seu projeto responsável. Ele é seu projeto responsável. Só que sem escolha. Não, ele tem escolhas na vida. E a E fala assim. Por isso que a E está errada. E aí ele fala assim. O homem é responsável e livre. Não, ele tem escolhas. Tá bom? Então a alternativa correta. A. O homem não é, senão o seu projeto. Escolha e compromisso. Eu sou o quê? Eu sou professor. Eu escolhi ser professor. Dentro do condicionamento meu de liberdade, eu escolhi ser professor. Agora eu já acho que é a E. Não é a E, porque você tem escolhas. Não é a escolha da liberdade. A liberdade é condicionada. É a existência. Entendeu isso? A gente entende que a E era porque ele não escolhe ser livre e responsável. O homem é... Eu acho que tem um sentido meio dúbio aí na E, mas eu entendi mais ou menos assim. O homem é responsável e livre sem escolhas. Não, mas ele tem escolhas. É por isso, tá? É que está falando assim que você... O sentido dúbio que eu falei é que você não tem escolha. Você é livre sem escolha. Mas não é. Acho que é a alternativa que foi criada meio confusa mesmo. Eu lembro quando o meu professor falou a frase da Simone, isso ou melhor escreveram. Exatamente. 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 Que? D ... 까요?